Vem aí, diretamente da Bahia, essa banda que tá fazendo uma turnê em São Paulo Está arrebentando na Bahia, está arrebentando em São Paulo Alô, Juracy Produções Vem aí, Banda X10 Brasil E lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Imaginando se tanto me deixou aqui Uma e quinze da manhã, tomando um bel whisky Pensando em ti Esperar, amanhecer na esperança De te ver comigo aqui Comigo aqui, foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Festa, feta, voar, voar Coração de osso Enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Como do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama me confiei Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro em um Aí me fez perder o seu Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro em um Moteu Aí me fez perder o seu Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Legal Vem pra cá Você é o Fernando Lima Fernando Lima A banda X10 é de que cidade na Bahia? É de Salvador na Bahia Salvador Soteropolitana a banda Isso aí Lá de Salvador Legal Tá aqui o DVD Banda X10 Fazendo uma turnê Agora em São Paulo Depois no próximo ano Tá de volta aqui Se Deus quiser em breve Estamos aqui desde outubro Já fazendo essa turnê Maravilha E a gente Tem alguns shows também Agora até o dia 27 A gente tá em São Paulo Até o dia 27 Aí a gente A gente vai pra Pará Amazonas também Maravilha São lugares que nos acolhem Super bem assim Como São Paulo Obrigado Quem quiser contratar A banda X10 Qual o telefone Fique à vontade Quem quiser contratar A banda X10 Está aqui o número Do meu empresário Rodrigo Santana Que é 98759 9949 Falar com o Rodrigo Santana Então jura sim Operação Rodrigo Santana Isso aí E 87 Lá fora né É 71 Legal Tá aí Recebendo no palco No festa popular A banda X10 Direto da Bahia Aqui no festa popular Mas vamos cantar mais Vamos sim fazer sucesso 1 e 15 da manhã Essa música é nossa E a gente tem a felicidade De falar isso demais Que é uma canção Que nos levou a vários lugares Até fora do Brasil Colômbia Colômbia também Peru Assim Em outros lugares Vamos fazer mais música Então vamos curtir Banda X10 Brasil Banda X10 E os olhos dos meus momentos Eu vivo nos teus sonhos Eu vivo nos teus sonhos Em todos os momentos E não vai ter nenhum lembrando E nem sofrimento Estou te amando Vem pra mim se declarar Vem dizer que sei Então vive Que o teu amor é só pra mim Que o meu é teu Baby nunca duvide Eu sei que outros vão querer Nos destruir Por isso quero ver você Junto a mim Vem assumir de uma vez Esse amor Que o anjo Vem trazer pra mim Eu calo Festa Festa Voar Voar Os olhos dos meus Momentos certo Pra se apaixonar Pra se apaixonar Depois que eu te vi É só em você Que eu quero pensar Pois tá difícil de esquecer Juro que sem você Não dá pra ser feliz Se ao menos ouvir tua voz Liga pra mim Eu preciso ouvir você Dizer que ainda me quer E que eu vivo nos teus sonhos Em todos os momentos E não vai ter nenhum engano E nem sofrimento Estou te amando E vem pra mim se declarar Vem dizer que sei E não vi O teu amor é só pra mim Que o meu é teu Baby Nunca duvide Eu sei que outros vão querer Nos destruir Por isso quero ver você Junto a mim Vem assumir de uma vez Esse amor Que o anjo Vem trazer pra mim Eu calo E assim que você Resolver se entregar Pra mim Juro serei o homem mais feliz Ao teu lado estarei Sempre te amarei Seremos um só para sempre Te juro Serei o homem mais feliz Pra sempre feliz Pra ter assistência Estou te amando Vem pra mim se declarar Vem dizer que sei O meu amor é só pra mim O meu é teu Baby Nunca duvide Eu sei que outros vão querer Nos destruir Por isso quero ver você Junto a mim Eu assumir de uma vez Esse amor Que o anjo Vem trazer pra mim Teu calor U U U U U U Uma festa popular Vamos assistir